Mega Filmes Oi pessoal, aqui na Estética Isabel Novaes, hoje vamos mostrar um procedimento que esse procedimento pode ser tanto para o sexo masculino como para o sexo feminino. Esse procedimento vai proporcionar o que na sua pele? Mais luminosidade, hidratação profunda, desde a epiderme até a derme e proporcionando você novos colágenos. O primeiro passo, estamos preparando a pele do cliente. Estamos passando um leite de limpeza, um esfoliante e um tônico facial para retirar as células mortas. Esse procedimento vai preparar a pele para receber o LED azul. O LED azul, ele faz o que em sua pele? Ele vai fazer uma hidratação 24 horas em sua pele. Ele vai dar hidratação profunda da derme para a epiderme. E o segundo passo, entramos com a radiofrequência, onde vai estimular o colágeno e o fibroblasto que está na nossa derme, proporcionando mais firmeza em sua pele e um lifting facial imediato. Agora vamos finalizar com uma massagem facial, a Biogradual, que ela trabalha tônus facial e vai deixar sua pele mais luminosa e hidratada. E depois, vamos aplicar o filtro solar 60 para proteger a sua pele dos raios UVA e UVB. Entre em contato conosco. Convido você a conhecer a estética Isabel Novaes. Venha ser mais feliz. Até a próxima. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.